É que negócio, se fosse um retardo, a história seria outra, né? O retardo é muito mais potente. Vai subindo lá, olha no espelho lá, já que passa lá, olha lá. Você vai acompanhando lá, ó. E não tô aí batendo a contra mão não, olha lá. Aí é uma parada, é uma grande magia. Bom pessoal, dia 17 de março, já é o dia de ir embora, né? Chega, né? Aproveitamos o final de semana bacana aqui em Monte Verde. Eu vou gravar um pouquinho do retorno pra vocês aí, que é a viagem diurno daqui pra lá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho das curvas ali que são bem fechadinhas aqui na saída de Monte Verde. até chegar a 381. Vou jogar, vou jogar na contramão ali, entendeu? Eu já tava calculando como é que vai valer pra sair, entendeu? Vai lá, velho. O que que há, velho? O que que há, velho? O que que há, velho? Não, não brinca. Não vai dar. Vai. O que há, velho, 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 vel Obrigado, agora lá na esquina vai ser bravo, hein? Vamos lá, vamos ver Essa, LMG886, rodovia Augustinho 4.2 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Começa uma subidinha forte, ó Aqui tem umas subidas fortes, umas descidas fortes e umas curvas bem acentuadas Não adianta, não adianta pressa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vai para as placas de pista sinuosa A pessoa só não respeita se não quiser Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não tem jeito, é redução e freio motor Se precisar corrigir A freio de serviço só para dar aquela corrigidinha Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu senti falta de placa de decribo acentuada Antes da decida, da decida, tinha que ter uma placa E não tem Estava falando aqui no vídeo Que uma coisa que eu senti falta aqui Foi placa de declive acentuado Não tem Se for uma pessoa que não conhece o trecho Ela só percebe que o declive É acentuado quando já está dentro dele Entendeu? Eu vi Eu vi ali Que as vezes tem Mas está no meio dos matos É, pode ser também Está bem escondida E aquela descida que a gente pegou ali atrás agora Ela é O comecinho dela é muito engribe Tanto que eu tive que pisar no freio Eu senti lá atrás Tive que pisar no freio Porque o freio botou sozinho Não segurou É aquele negócio Se fosse o retardo A história seria outra O retardo é muito mais potente Aqui já o declive acentuado Eu já encontrei a placa Agora o declive eu não vi Pode estar meio do mar Quando eu fazia linha de vassoura O sol não está? O rio de janeiro e vassoura era pesado demais Mas estava tendo esse sol Na cara assim? É E pelo visto O rumo de São Tomé com o Monte Verde é o mesmo A saída aqui É de lado praticamente É de lado aqui praticamente Mas na hora que pega a Fernão Dias Virando a direita O sol já fica para trás Então eu falei Ah Fui seguindo aqui até Cheguei na Fernão Dias E aí acabou Eu nem Sou nem acostumado a usar óculos Tipo colocar o óculos Óculos escuro É Esse meu óculos é aquele de purece É transito É de grau E ele escurece de dia Só mais um óculos É igual um óculos Porque ele é Eu falo assim De noite ele fica transparente E de dia ele escurece Não está escuro agora? Aham Tá Tá vendo? Quando chegou logo um ambiente aí Aí clareia Clareia Aí subiu de quarta tranquilo Sem subir temperatura 89 90 90 Agora Aqui tinha que ter a placa de declive acentuada Eu vi Pista sinuosa Para ele tentar passar Mas a placa de 400 ativiza alguma coisa Vai dizendo que Tem que descer devagar Desceria Não tem jeito E aí Beijo Vou gostar do vídeo Que eu estou acessando aqui Os stories Da data do meu eu publico, né? O que você tiver também quiser mandar para mim Não, eu vou mandar para vocês Vamos te mandar Pode mandar para mim Ou para a Gabriela Da tua empresa Mas é mandar para mim Melhor que eu já publico Daqui mesmo do meu, entendeu? Quando tiver internet lá no canal Eu vou publicar os stories Marco você lá Pô, eu gosto de ver a traseira duas passando Raspando nas árvores Sem pegar, cara Aí quando eu fazia linha de vassouras Era mó barato Carri de vassouras Era assim Isso, fazia com 14 metros no topo, mano Caraca Passava raspando os barrancos Os barrancos eram na beirinha da pista, cara Pô, era mó barato Quando vinha o caminhão descendo Nossa, mano Passava lá e era difícil Passava raspando Sem falar que tinha algumas curvas lá Que ela era cotovelo Só dava para passar um Aí eu não tinha que esperar Geralmente quem estava descendo Espera, entendeu? Espera quem está subindo Olha lá Olha no espelho lá As árvores passando Olha lá Você vai acompanhando lá E não estou aí batendo a contramão não Olha lá É mó barato É mó barato É mó demais Pegou Tá cortando na alta Aí quando a curva é muito fechada Assim a gente dá uma seguradinha no freio Só que o carro não balançar não Com a turvinha subindo Quando você estiver acelerando A turvinha está mandando o ar para dentro E aí o combustível entra junto Na mesma proporção Para poder dar compressão Aí, ó Aí empurra o dinheiro mesmo Tá vendo? Esse tipo de coisa aqui no carro Você está fazendo a mesma coisa Você vai começar a descer Você precisa de rotação Você vai lá e baixa no manual Entendeu? Só que Tem pessoas que falam Ah, não Eu estou no carro automático Eu tenho que fazer isso sozinho Rodor Que preguiça Não sei nem precisar Não tem pé na embreagem Nem nada Por isso O motivo do carro foder Ele já vai mudar de ir Então, mas não é muito Mas aí, cara É muito melhor o cara aprender Enquanto o cara é dos outros, cara Entendeu? Eu usava os ônibus dos outros Para poder aprender tudo O que eu pudesse Me desafiar o máximo Porque aí A hora que o ônibus é meu Agora eu já sei tudo, pô Tem gente que está mole Perde a oportunidade De aprender certas coisas Quer fazer errado Aí quando tem o dele Ele não sabe Fica só perguntando para os outros Que não sabe nada Entendeu? Do carro Ó o Coroa A barba branca Ai A barba branca A barba branca Você tá olhando assim, quando eu vi a curva, eu vi que é a curva e descida. Você já faz a leitura do terreno, já sabe logo, vou baixar logo a marcha quando vai precisar. Entendeu? Às vezes a pessoa deixa pra fazer isso aí, depois que já tá com a cabeça pra baixo aí, minha amiga, complica. De cabeça pra baixo, complica. Olha, a curva aqui na canal, vou segurar no freio, porque a curva é muito forte aqui, muito fechada, então tem que pisar, tem jeito. Faz uma pisadinha de nada, pisadinha, pisadinha. Nossa, beleza. Nossa, de leve. Não faz, não tem carro semir, carro antigo, né? Calma aí, só tem carro sem mais. Tem jeito, né, cara? Essas subidas assim, a gente olha na temperatura aqui, ó. E aí tem que jogar foi no encontramão. E ali, tá dentro do mato. Aquele calor ali, não dá pra ver, não. Não tem jeito. Sapatinho. Não passa dois ônibus não, tem que esperar. Geralmente, quem tá descendo espera. Geralmente, quem tá descendo espera, porque a subida piora. Aquele é a mesma coisa, vai jogar na contramão, com a traseira cai no buraco lá. E aí, assim, tem jeito. Não tem jeito não. O ritmo é lento mesmo. Começou a passar de 40, tá vendo? Aí eu vou acompanhando quanto a gira, não tem jeito, tem que frear Porque mesmo reduzido, mesmo freio motor, a descida é muito íngreme Se ela for muito linda, não tem jeito, não Mas aí, vamos supor, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai pegar um desse negócio aqui E vai lá de cima com o pé no freio, entendeu? Aí quando chega na metade, a roda tá pegando fogo Você pode até pisar no freio, pode, pra poder fazer aqui, ó Não tem jeito Mas aí depois você solta a refrigera, mas porra, vir lá de cima com o pé no freio Não tem como Chega lá embaixo, a valã tá pegando fogo Do lado, né? O pessoal tinha me alertado sobre essa serrinha aqui Aí eu aguinho na volta e falei, cara, a serrinha lá é meio perigosa e tal Muitos dias que eu faço, o pessoal me dá bisu, sabe? Eu até agradeço o pessoal que quando eu anuncio uma viagem assim pra algum lugar O pessoal me dá alguns toques, ou eu gravo isso que eles falam na minha cabeça Eu falo, pô, me avisar isso aqui, vou ficar atento Você viu que de lá pra cá foi nesse trechinho aqui no carro, pediu? Primeira, você viu, né? Primeira Começa reta aqui, ó Primeira Cabuloso pessoal, aqui essa descida é pesada, tô descendo chamando na redução e mesmo assim o cara tá empurrando Indo pra Ouro Preto quando eu tava indo pro Rio de Janeiro com Ouro Preto Ouro Branco, Ouro Preto Tem uma descida lá também, cara, que boa Quarenta quilômetros por hora eu tava no LD, Mercedes Terceira marcha Você tava sentido BH, Ouro Preto ou como é que é? Não, tava sentido Rio, Ouro Preto ali, eu não sei qual caminho que a gente pegou Eu acho que a gente foi até depois de Congonhas, né? Aí entra ali Ah, tem um trevo ali Mas você já chega, você passa por Itabirito ou não? Eu não me lembro, cara, tem tanto tempo que tá tentado tudo isso ali Não, porque, porque a gente volta pra lá, igual fui lá de Iwane, né? Aí de lá você passa Itabirito, passou Itabirito, depois Ouro Preto Não, acho que a gente passou o primeiro Ouro Branco Ouro Branco, cara, então vocês passam pelo outro caminho Você sai ali, Ouro Branco, lá para as Novas, que é uma monte de estrelas assim de Ouro Preto Eu acho que a gente passou o primeiro, tipo assim, depois que eu adotar as almas ali, tem uma entrada dessa Não Não, é mais pra trás? Eu não me lembro, cara, tem tanto tempo Não, eu sei, eu sei por onde você passou Eu sei que a gente primeiro foi em Ouro Branco Aí a gente alojou em Ouro Branco, no outro dia que a gente foi em Ouro Preto Aí nessa descida que eu te falei, que é 40km por hora Eu desci travadinho em terceira marcha E mesmo assim, eu tive que de vez em quando pisar no freio com esse buraco Não, eu fui, mas até andar de Itabirito ali em Ouro Preto ali é curva Tem curvinha lá que, nossa senhora Ela Mais uma descidona forte, mais uma serra forte aqui Fremotor, quarta marcha, terceira marcha Tem que pisar no freio então, tem jeito Tem que pisar no freio Aí solta um pouquinho, segura a terceira marcha Essa descida é muito linda hein Aí você segura no freio do outro até onde dá Não pode deixar o contagio chegar na faixa vermelha Aí na faixa amarela mesmo Aí tem jeito freio, tem que ser segurado mesmo, ok? E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.